Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Crimes da Semana aqui no canal. E pra quem não sabe, esse é um vídeo onde eu faço um compilado dos crimes que mais repercutiram durante a semana. E pra quem já está habituado aí no canal, deixe um comentário dizendo o que vocês estão achando desse novo quadro. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mulher Armada evita tragédia nos Estados Unidos. No início da noite do dia 25 de maio de 2022, uma quarta-feira, um homem de 37 anos chamado Dennis Butler, trafegava com seu carro em alta velocidade, realizando manobras arriscadas em um bairro residencial da cidade de Charleston, na Virgínia Ocidental. Nesse mesmo bairro residencial, estava ocorrendo uma festa de formatura, onde vários dos presentes na festa tinham em torno de 6 a 12 anos, e alguns deles brincavam pelas ruas. Ao verem o risco em que Dennis Butler estava colocando os convidados dessa festa, por conta da velocidade em que conduzia o seu veículo, e também suas manobras arriscadas, algumas pessoas chamaram a atenção dele, pedindo para que ele andasse mais devagar, pois senão iria acabar machucando alguém. Dennis não gostou de ter a sua atenção chamada. Ele começou a discutir com essas pessoas, dizendo que eles não sabiam com quem estavam mexendo, e na sequência, saiu do local em alta velocidade. A festa continuou, e os convidados acharam que o problema tinha acabado ali. No entanto, alguns minutos depois, o homem retornou ao local, estacionou seu carro, e de dentro do veículo, ele começou a disparar com um fuzil do tipo AR-15. Dennis efetuou vários disparos, e as pessoas que estavam na festa começaram a correr e gritar. Nesse momento, uma mulher que não teve a sua identidade revelada, e que também estava na festa, sacou sua pistola e efetuou diversos disparos contra o atirador, o neutralizando na hora. Após o ocorrido, a polícia e o socorro foram chamados. Apesar do susto, nenhuma das mais de 40 pessoas que estavam na festa foi ferida. De acordo com o porta-voz da polícia, Tony Hazelich, a mulher permaneceu no local até a chegada da polícia, e foi muito cooperativa. Ele disse também que ela foi uma heroína, e que graças a ela, várias vidas foram salvas. Dennis Butler já era um velho conhecido da polícia, tinha várias passagens criminais, e a sua arma era ilegal. A mulher que atirou nele não irá responder por isso, já que ela agiu em legítima defesa própria e a de terceiros, e a arma dela é legal e devidamente registrada em seu nome. Tragédia em Formosa, Goiás No início da noite do dia 27 de maio de 2022, uma sexta-feira, policiais militares da cidade de Formosa, que fica no estado de Goiás, foram chamados até o bairro Setor Formosinha por moradores que ouviram um disparo de arma de fogo vindo de uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram outro disparo vindo dessa mesma residência. Eles então adentraram ao imóvel, e lá dentro, encontraram um homem gravemente ferido, que estava com um menino de 11 anos já sem vida em seu colo e uma espingarda calibre 12 ao seu lado. O socorro foi acionado, e assim que chegaram, levaram o homem às pressas para o hospital. Ao vasculharem a residência, os policiais encontraram uma carta em que dizia Foi acidente. Tirei a vida do meu filho. Me deixe partir. Tirei a vida do meu filho por acidente. Peço perdão. Durante as investigações, foi constatado que o homem é atirador esportivo e tem quatro armas de fogo registradas em seu nome. Mas, por dificuldades financeiras, queria vender uma das armas, que era a espingarda calibre 12 que foi encontrada ao seu lado. De acordo com a polícia, o homem estava tirando fotos dessa mesma arma para anunciá-la na internet. Mas, de alguma forma, ele acabou acionando o gatilho por acidente, fazendo com que a arma disparasse e atingisse o filho dele que estava perto. Desesperado e tomado pela culpa, o homem escreveu um bilhete, pegou o filho já sem vida no colo e depois disparou contra si mesmo na tentativa de tirar a própria vida. Porém, isso não funcionou. E as últimas informações que encontrei a respeito desse caso é de que o homem está no hospital e não corre risco de vida. Tanto o homem e o menino não tiveram seus nomes revelados. Um dos policiais que participou da ocorrência chegou a dizer em entrevista que a cena que ele viu na casa foi uma das piores e mais tristes de sua carreira como policial. TIROS EM ESCOLA NA PARAÍBA Na noite do dia 1º de junho de 2022, uma quarta-feira, um homem armado invadiu a escola Cidadã Integral Cineasta Lindo Arte Noronha, no bairro Gramami, em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a polícia militar, o homem estava mascarado e pulou o muro da escola para ter acesso ao local. Já dentro da escola, ele foi até a sala de aula procurando por uma vítima específica, um rapaz chamado João Vítor Fontes da Silva, de 18 anos. João Vítor, ao perceber que era o alvo do criminoso, saiu correndo e tentou se esconder em outra sala, mas foi localizado pelo mesmo que efetuou diversos disparos contra ele, fugindo do local na sequência. Em entrevistas, o pai da vítima, José Carlos Fontes da Silva, afirmou que o filho não tem nenhuma ligação com o crime e que era um menino muito querido por todos do bairro em que moravam. Ele disse ainda que no dia do crime, o filho não queria ir para a escola, mas a mãe dele disse que era melhor ele ir. João Vítor gostava muito de futebol e tinha o sonho de ser um grande jogador. Ele, inclusive, tinha acabado de assinar um contrato com um clube de futebol de Pernambuco há menos de um mês, clube esse em que ele daria início à sua carreira como jogador. Para a polícia, o ocorrido é uma clara execução, agora só resta saber os motivos. Uma sandália e uma máscara que foram deixadas para trás pelo criminoso estão sendo analisadas pelos peritos. Além disso, câmeras de segurança instaladas no interior da escola e que capturaram toda a ação serão usadas pela polícia para tentar identificar o autor do crime. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistindo até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. 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 Um grande abraço e até a próxima.